E uma tragédia foi registrada em Paracatu quando um adolescente de 15 anos morreu após um grave acidente ocorrido na rua Maria Monteiro da Silva, cruzamento com a rua Lourival Araújo Caldas, no bairro Cidade Nova. O adolescente andava de bicicleta motorizada e acabou atropelado, provavelmente depois de desequilibrar da bicicleta e cair. As informações repassadas à nossa produção dão conta de que ele teve a cabeça esmagada por uma das rodas do caminhão com placa de Paracatu. Segundo o motorista do caminhão, de 54 anos, ele trafegava pela rua Maria Monteiro, dando sinal de que faria uma conversão à direita e não percebeu a bicicleta motorizada e realizou outra passagem pela direita. No momento da conversão, ele percebeu um barulho que havia passado em cima de algo com as rodas de trás do caminhão e parou imediatamente. Ao descer do caminhão, viu o corpo do menor debaixo das rodas traseiras do lado direito do caminhão e acionou o corpo de bombeiros e a polícia militar. No local, os bombeiros confirmaram não haver sinais vitais na vítima. O local foi isolado até a remoção do corpo para o IML. É muito, muito triste mesmo o nosso sentimento de pesar pela perda desta família paracatuense. É muito triste. É muito triste.